Existem alguns casos em que crianças ficam grávidas muito cedo, geralmente fruto de estupro e abusos sexuais. A mulher pode engravidar a partir do momento em que começa a ovular. Algumas mulheres começam a ovular tarde, outras bem mais cedo. Mas não seria um absurdo uma criança de apenas 8 anos de idade cuidando de um bebê? A maioria das crianças de 8 anos de idade não dão conta de cuidar nem de si mesmo. Imagina de um bebê que precisa de muitos cuidados. Para provar para você que esses absurdos acontecem por todo mundo, fizemos uma lista com as 5 mães mais jovens do mundo. Ana, 8 anos e 7 meses de idade Ana, ou Annie, é uma das mais jovens mães do mundo, que supostamente engravidou quando tinha apenas 7 anos de idade. Quando o bebê nasceu no ano de 2000, ela tinha 8 anos e 7 meses de idade. E foi muito difícil fazer com que ela sobrevivesse ao parto. De acordo com os relatos, a gravidez é fruto de um estupro de um vizinho de Annie. Hilda Trucchio, 8 anos e 5 meses Hilda Trucchio pertence à família pobre do Peru e vivia com sua família uma residência de apenas um quarto. No dia 2 de dezembro de 1957, ela deu a luz a uma menina em um hospital de Lima. Algumas pessoas dizem que um primo de Hilda, de 22 anos, a estuprou enquanto estava hospedado com a sua família. A mãe de Hilda a levou ao hospital quando ela reparou que seu abdômen estava crescendo. E foi aí que os médicos relataram a gravidez. Griseldina Acuna, 8 anos e 2 meses Griseldina Acuna é uma mãe colombiana jovem que deu a luz a uma criança no dia 13 de setembro de 1936. Griseldina Acuna tinha apenas 8 anos e 2 meses de idade e foi abusada sexualmente por um amigo da família. H India, 6 anos e 7 meses A garota da Índia, identificada apenas com H, deu a luz a um bebê menina saudável por meio de uma cesariana no ano de 1932, quando tinha somente 6 anos e 7 meses de idade. Na realidade, quando foi trazida ao hospital, o motivo era a reclamação de dor na parte baixa do abdômen. O que diferencia o seu caso é que antes de engravidar, ela nunca tinha menstruado e seus seios não eram desenvolvidos completamente. Lina Medina, 5 anos e 7 meses Aos 5 anos de idade, Lina foi levada ao hospital pelos pais por causa de um aumento no abdômen e foi descoberto por médicos que ela estava no sétimo mês de gravidez. Em 1939, Lina deu a luz a um bebê menino saudável, Gerrado Medina, por cesariana. Na questão da paternidade da criança, seu pai, Tiburello Medina, foi preso na suspeita de abuso sexual infantil, mas foi libertado pela falta de evidências. E você, qual foi o caso que mais te impressionou? Aproveita para deixar sua opinião aqui nos comentários, beleza? E agora chega o momento mais esperado do vídeo, o momento de mandar um salve para os 10 inscritos do dia. Vamos mandar um salve para o Eric Santos, Gustavo, Sofia, Maria Eduarda, Canal Tutoriais, Frederique Ferreira, Renato Santos, RTOP200, Emanuel Silva e para o Eduardo Fontes. Esses foram os 10 inscritos do dia. E se você quiser aparecer aqui, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo. E aproveita para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho